Vamos lá, temos que terminar na escaninha, ó Mais uma graça ao poder da escaninha Temos ali botando o lamerão do outro Terminando ela, falta botar os embleminhas da escândida aqui na frente lá Chuva que deu manda Graça a grama da escaninha Tem que ter a chuva, né, Guzado? Ah, ah, faltava Faltam os negócios aqui, senhor, amado Fui botado as faixinhas, os faquinhos e tudo aqui, ó Os emblemas Não vai terminar hoje esse caminho nem a pau Senhor, amado Porque as coisinhas faltam um monte de coisa Não é fácil, senhor, amado Vai, não vai, não vai Vai, tá bom Botando o lamerão lá Botando o lamerão lá Botando o lamerão de pesquisa, bora aí Botando o lamerão, vocês já viram no turístico Foi vendido, graças a Deus, senhorinha Isso Botando o lamerão, né Botando o lamerão, né Botando o lamerão, alinhar bem a lamerinha ali, né Tubarãozada, tubarãozada de ouro Aí, ó E aí, gurizada Gurizada, tubarãozada aqui, ó Tubarãozada aqui do... Como é que é o teu QRA? Caladinho Vem, Gustavo, vem Caladinho lá do Pará Caladinho do Pará Tamo aí Papalego Papalego Patrícia Davi Davizão, ó Curizada aí, Deus abençoe sempre pra vocês aí, meu Deus E brigadão mesmo por ter passado aí Curizada, meu doido Cê tá doido, motorista Aí, ó Esse é do... Como é que tu... Tupan... Não, é Tupanzinho? Tucumã, é Tucumã, é Tucumã Bicudona Tá carregado pra onde, Tucumã? Eu vou pra Mineiros Ah, Mineiros? Eu sou pra Goiânia Humado o Bicudão, hein Tem uma carga lá em Brasília Quando eu descer lá, tô perto da minha cidade Graças a Deus, né Aqui é o do tubarãozão, aí, ó Japonês é teu QRA? É, deu uma bunda de carrega Aí, ó Quem é socadão é ele, né Aqui, ué É Aí, ó, Guiza Deus abençoe os dois vermelhão, hein Vamos com Deus na senhorinha e tubarãozada Tinha, ó Aí, ó Aí, ó E aí, Céu? Pega aí, família Chega aí, família Tubarãozada de ouro Aí, ó Tá pegando o celular aí? Tá Outro, não quer? Tu não quer que ele daí? Ó Um do tubo de água Deixa eu ver Deixa eu chamar o Jão lá Me dá o outro aqui Ah, não Ele tá aqui, ó Eu peguei Ah, é verdade Eu tenho duas mãos, hein Ô, Serotti, daí tu siga Cê tá fazendo o vídeo Ó, sim Tá Essa, Rebeca Aí, a cruzeira Liga a luz Pronto Fica bonitinho É, assim, ó Aí, tubarãozada de ouro Aí, ó Tá bom? E dá o tubarãozada do YouTube Chega Vem aí, aí, Serotti Aí, ó Tubarãozada do YouTube O caminhãozão Hoje o Piu-Piu Tá indo embora O Piu-Piu Tá indo embora Tá indo embora É, tá grindeiro aí De Piu-Piu, sabe? Esse caminhão aí, né, Guzada? Pra quem sabe Foi um tubarãozão Que, ó Chegou esse tubarãozão em nós Ele é inscrito Do meu canal É inscrito no canal dele É inscrito no canal do Celtinho É inscrito no canal do Ferigolo Ferigolo Caminhões Ele tem muito caminhão Esse Ferigolo Ferigolo Caminhões Só vocês botarem no YouTube Milagres, sabe? Aí tem um monte de caminhão Lá em Rio Grande do Sul Santa Maria Rio Grande do Sul Tem caminhãozão top lá O Ângelo Nota 10 Nota 1000 O Ângelo Uma vez Eu vendi o caminhãozinho Pro Ângelo Muito tempo atrás Levei lá em Santa Maria Quem acompanha o canal Já sabe 26, 20 e azul E o Ângelo me ligou Não, ligou pro Serotti Ligou pro Serotti Aí ligou pro canal Ele colocou o cabelão Tem um tubarão de São Paulo Eu tô fazendo um 15,8 pra ele Entendeu? Eu falo tubarão Eu falo nos outros tubarão E depois eu também não posso falar o nome Do cara Eu nem sabia que podia te falar de São Paulo Mas foi São Paulo é grande Esse cara Daí o anjo do Ferigolo Caminhões Lá, pode ir pra pra ele no YouTube No Instagram Daí Tava fazendo um 15,8 pra ele 15,8 Fez E o final Daí, gurizada Ele falou Eu vou te passar um contato Tu liga pra esse cara Que esse cara quer comprar Esse caminhão amarelinho de vocês Quer comprar esse caminhãozinho amarelinho de vocês Era baú Daí, né? Eu botei no calo seria O mesmo, todas as coisas Que ele Vai É doar que se fala Dá, né? Vai fácil, né? É, dá, né? Eu falo dá É, uma noção Ele Esse tubarão de São Paulo Cara nota 10 Nota 1000 Esse cara Foi caminhoneiro Por muitos anos Puxou muito Belém Puxou muita carga de horário E botou por muitos, muitos anos E o vento veio soprando E soprando Hoje ele tem muito caminhão Os caminhãozão tudo arrumado Ele gosta Mas Scania Nova Que é o mais lindo do mundo Os atrons Os caminhãozão tudo arrumado Mas enfim, não Deus abençoe ele muito, né? Aí ele Livrou pra nós E daí ele comprou Escuta bem Não sou eu Não sou eu Esse tubarão de São Paulo Comprou o caminhão nosso Pagou Há muito tempo O caminhão tem por causa de baú Não é fácil Escuta o que eu vou falar pra vocês Não por nada Muitas revendas Não pegam Nada E nem coisa Porque Não pega Um caminhão do Paraná Isso pra transferir Documentação Cabaú Documentos De caminhão do Paraná Não é fácil De qualquer lugar Não é fácil Muitos não pegam Esses caminhões Reventas Por causa de documentação Entendeu? É a realidade Que o caminhão do Paraná É a realidade Quem entende sabe Quem entende sabe Que eu tô falando E o final Aí Ex-Tubarãozante de São Paulo Comprou Botou o dinheiro Termina o caminhão E que daí Foi pra essa família Ele comprou E doou pra eles Pra essa família Que eles tem um canal No Youtube Eu sempre esqueço O nome do canal No Youtube Casal Caminhoneiro 107 Como é que é? Casal Caminhoneiro 107 Casal Caminhoneiro 107 E aí Lá vambora Aí vambora Aí Muitos né Cara Nossa Metendo O pau em mim Que sempre vão meter O pau em mim Né Guisada Alguns Alguns Eu Guisada Eu vou supor Quando tinha o meu caminhão Sem pneu Chegava lá Alguns né Ai esse louco Não vai chegar E a fé A fé Deus Nossa Senhora Aparecida Chegava antes do que ele Com meus pneus carecos Não subia no formiga Tem que ter fé Meu patrão E tem isso aqui ó Tem isso aqui Bom Não queria o mal de ninguém Aí Ó Todo mundo metendo o pau Metendo o pé Não adianta Eu lá Fazer o vídeo Dizer Daí o que eles iam dizer Alguns não Eu sou grato Toda a gurizada Do nosso canal Cabelo Batateiro Sou grato Escreve lá no canal dele Pra vocês verem Como é que vai ficar o piu piu Casal caminhoneiro 107 Casal caminhoneiro 107 Aí vambora Aí metendo o pau Que vocês não dão satisfação Que não dão isso Que não dão aquilo Eu fiquei quieto O meu irmão já se estressa Entendeu Exato Aqui o negócio é o seguinte Nós Tem dia de não dormir É 24, 48 Nós não para É igual essa noite Não para para nada O meu celular É milhões de mensagens Toda hora Eu aqui ó O cabelo não para Eu não paro Os meninos trabalham Com nós Não para E os caras falando Abobrinho Que não sabe Fica quieto É melhor ficar quieto Fica quieto Não fala nada É melhor ficar quieto Porque aí ó Quantos caminhoneiros Autônomos aí Que me seguem Sabe o que eu faço Quantos caminhoneiros Que estouram o motor Sabe o que eu faço Né Quantos caminhoneirinho Que tomam o caminhão Sabe o que eu faço Que estão me olhando aí Só que eu não pego Eu não vou ficar Porque se eu mostrar Aí a turma vai falar Nossa O cabelo quer se exibir Então eu não mostro mais nada Eu também fico com raiva Vamos dizer que eu não fico com raiva É a mesma coisa aí Vamos por Eu deixei de ser um parado Né Não Não adianta Né Esse aqui é um homem de verdade Escuta bem Aqui Deus sabe das coisas Isso aqui é um homem Sabe por que que ele é um homem Falar pra ele Ó Manda o pix aí Que eu vou botar Dois pontos Aí Não Não Quero não Eu tô me virando É um homem ou não é isso Isso aqui é um homem Você entendeu Então Pra quem falou Que De De mim Tampa a boca agora É ou não é Ah Pelo amor de Deus Então aqui ó Aqui é um homem de verdade Aqui é um homem Ele luta Né cabelo Ele luta Isso aqui ó Pra muitos que falam Que ficam aí mimimi Falando abobrinha Segue os vídeos dele Pra vocês verem O que que é uma luta O que que é correr atrás Mexer no caminhão Se fazer Esse aqui sim Ele é homem Porque Ô risada Ele podia não Beleza cabelo Bota o pix aí Bota o caralho Ele é homem Não Eu tô me virando Fica sossegado cabelo Que eu tô me virando Tá bom risada Que Deus abençoe Todos vocês Eu sou muito grato A todos vocês Tá bom risada Não é esses comentários Esses comentários negativos Aí né Que vai dar bola Pra nós Que nós vamos dar bola Que nem Bota aí Eu falo até Da criancinha dele Entendeu Ah pelo amor de Deus Nem comenta nada Que é muito mais bonito É muito mais bonito Entendeu É muito mais bonito Dá um força aí Pra eles Pra tudo nós Fica um Deus Na senhorinha Eu vou dizer Só um negócio Assim ó Só um negócio Pode ser que eu tô errado Pode ser Eu sei Os caras falaram Ah cabelo Tu não vai numa praia Tu não vai Eu quero saber de praia Caralho Entendeu Que nem agora Outra vez eu fiquei Quatro noites Fiquei quatro noites direitinho Comendo pirudinha em noite Entendeu Pra ir terminando Nós temos que terminar Uma carretinha Temos terminando Outra carretinha Agora essa noite eu virei Eu fui cinco e meia Né Rodrigo Pra casa Cinco e meia Da manhã Eu fui pra casa Tomei um banho De uma cochilada Até seis e meia Já voltei pra casa de novo Agora nós vamos virar Essa noite de novo Tenho que ir lá Pra piedade Largar o caminhão Lá em piedade Depois eu voltar Não vou virar mais Essa noite Então eu só digo Um negócio pra vocês Corra atrás Corra atrás Que hoje é um dia Amanhã é outro O cara tem que correr atrás O cara tem que correr atrás Que tudo dá certo Correr tem vontade de trabalhar O cara tem que ter vontade Ah eu quero Ah eu tenho meu golzinho Quadrado Eu quero te comprar Um gol bola Tu pode ter certeza Que tu vai conseguir Mas tu corre atrás Que aqui ó Que que cai Que que cai do céu Saúde Que Deus abençoe a gente E o resto tem que correr atrás Tá bom Isada? Cuidando a senhorinha Se cuidar de tudo de bom É nóis